Um escriba perguntou a Jesus, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma, entendimento e força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Amar a Deus é tornar-se seu amigo. Já para amar o próximo como a si mesmo, é preciso tratar cada pessoa como gostaríamos de ser tratados por ela. Um abraço apertado dos filhos, um bom dia animado ao padeiro, ao colega de trabalho, um telefonema só para saber como está o amigo, a atenção sincera à pessoa que está nos falando, quem ama o próximo de verdade, torna-se amigo de Deus. Legenda Adriana Zanotto